Amiga linda, lidar com as redes sociais é um dos maiores problemas do fim de relacionamento moderno, sejamos sinceras amiga. A vontade de xingar, de mandar em diretas via redes sociais, a vontade de procurar inclusive informações sobre o que ele estará fazendo e de acompanhar aonde de com quem ele está é grande. Vá ou não vai me dizer que você já não foi uma stalker das redes sociais? No entanto amiga, lembra de algo ó, nada disso, ficar stalkeando o cara, perseguindo ele, vai te ajudar a dar a volta por cima. Muito menos você indo ali no Facebook derramando toda a sua amargura e seu despeito. Isso não vai fazer você ficar melhor, isso vai demonstrar que você está em desespero. Pior, mostra ainda o quanto você se importa com ele, com a opinião dele e com tudo aquilo que aconteceu com vocês. Uma ótima opção amiga nesse momento é você dar um tempo nas redes sociais se você não é uma pessoa que consegue se segurar. Afastar-se um pouquinho amiga do mundo virtual e viver mais no real. Entrando de cabeça em projetos seus, em experiências, em cursos, simplesmente vão te ajudar. Amiga, você precisa para superar a separação, começar a preencher o seu tempo de vida vago. Porque se você simplesmente está amargurada porque rompeu um relacionamento e você tem tempo de sobra, inevitavelmente a sua mente vai ficar obcecada na situação, no homem você vai se nutrir de raiva, de revolta, de tristeza e isso não te ajuda a superar. Porém, se você simplesmente está passando por um luto, um rompimento, você está ainda sentindo coisas pelo seu ex, tudo o que você precisa fazer é começar a fazer coisas legais que acrescentem a sua vida para que você fique o menos possível pensando naquilo que aconteceu. E aí amiga linda, está valendo até se enfiar no trabalho? Sim, é algo bom amiga linda você simplesmente não ficar à toa. Porque amiga, ó, mente vazia é o que mesmo? Oficina do diabo. E amiga, nas redes sociais, deixa eu te dizer, ó, também é uma boa ideia você agir de uma maneira indiferente. Sim, como se você simplesmente não estivesse abalada por nada. Então sabe o que você faz? Em vez de você simplesmente ficar postando frases de amor, frases de carência, frases de saudade, frases onde você foi machucada, frases onde o mundo dá volta, que demonstre despeito, você faz justamente o contrário. Você vai lá e começa a postar sobre lugares lindos, sobre viagens, sobre curiosidades do mundo dos esportes, sobre curiosidades mundanas. Você simplesmente compartilha estudos científicos, compartilha qualquer coisa e fale sobre qualquer coisa que não seja você e seu estado emocional. Porque daí, amiga linda, você precisa usar a sua rede social, sabe de que forma? Como um marketing seu. A sua rede social, amiga linda, não deve ser o seu diário pessoal, aonde você vai lá e expurga todos os seus demônios, lágrimas, mágoas e tudo. Não, ali você vai simplesmente plantar uma imagem de que você está indiferente em relação àquilo que aconteceu. E é o melhor, amiga linda, que pode surgir. E por favor, não se coloque em situações constrangedoras ou situações que possam te fazer mal. Então, amiga, evita ir naqueles lugares que você sabe que ele frequenta. Evita ficar procurando informações dele com os amigos dele. Evita ficar pedindo notícia. Não vai atrás dessa criatura. Se vocês dois o frequentam, tá? O mesmo lugar, pergunte-se o quanto você realmente gosta de ir lá. Talvez seja uma boa oportunidade você dar um tempinho até seu coração sarar. Se você puder evitar e se não for um lugar importante, por que você vai? Por exemplo, se vocês faziam academias juntos, tá? Talvez valha a pena, amiga, você mudar de academia. E outra, respeite os amigos dele, amiga. Não seja aquela mulher incisiva que está sempre em cima deles para ver se extrai alguma informação, se ele está saindo com alguém, onde é que ele anda, como ele está. Se eles tocarem no assunto, demonstre o mínimo de interesse. Como se vocês estivessem falando apenas de um conhecido, de um terceiro. E troque de assunto rapidamente. Saiba também, amiga linda, lidar com os amigos em comum de vocês. Afinal, todo relacionamento desenvolve aquelas amizades que pertencem aos dois. E aí, amiga linda, quando terminam, pode ser que fique um pouco complicado. Mas se você agir de uma maneira autoconfiante, de uma maneira madura, a ponto de você conseguir demonstrar uma indiferença, você pode, inclusive, além de se sair bem perante os outros, a sua imagem, você também vai ter condições, amiga, de conviver com eles em alguns eventos. Porque, afinal de contas, você não quer que os amigos do casal fiquem apreensivos a hora que você chega, porque talvez eles estejam falando dele, ou então com quem ele está saindo, não. Você, para se sair bem, para você ficar bem com você, você precisa simplesmente parecer ser indiferente a isso, estar bem resolvido em relação a isso, ser uma mulher com inteligência emocional. Vou te dizer, eles vão ver você, inclusive, como uma mulher poderosa. Sim, amiga. Toda pessoa que tem controle emocional é uma pessoa de poder. E lembre-se ainda de preparar-se para lidar com os amigos dele, falando muito ainda sobre ele. Esse tipo de informação, amiga, às vezes, costuma atrapalhar mais do que ajudar. Já que vocês têm intimidades, muitas vezes, muitas vezes, eles vão ter curiosidades e quererem saber mais ainda a fundo sobre o que aconteceu. Evita, amiga. Evita. Nunca há ganho sobre isso. E se você fica sabendo que ele está com outra, não se sinta mal, amiga. Não fica ali se comparando a ela. E jamais entre em uma competição. Ele não faz mais parte da sua vida como um homem. E ele está seguindo em frente. E você, amiga linda, também deve fazer o mesmo. Sobretudo, lindona, não caia na tentação de jogar a sua frustração ou a sua culpa do fim do relacionamento sobre ela. Ser indiferente aos dois, amiga linda, também é um passo muito importante no caminho da sua superação. E, por fim, não vá atrás dele, mesmo que você queira uma conversa definitiva. O que deve ser definitivo é a sua decisão em manter a sua dignidade e crescer. Elas resultam em dificuldades maiores e até mesmo em recaídas. Ou então, amiga linda, pode ser que você não se segure e implore para voltar. Amiga, você não precisa disso. Você também não precisa ficar sofrendo. Cá entre nós, sempre é uma decisão nossa. E pensa bem, amiga, o término do relacionamento, como eu já falei, como eu vivo dizendo para todas as minhas alunas, não é fim de vida. Ao contrário, esse término pode ser o começo de uma fase nova, mais excitante para você. Por isso, amiga linda, não fique se culpando exclusivamente, porque você não deveria ter deixado o relacionamento morrer. Porque, amiga, existem 7 bilhões de pessoas no planeta. Se não deu com ele, dá com outro. E ó, para você, dica importante. Sabe o que você pode fazer também para ajudar a superar mais rápido? Mudar o seu visual. Sim, mudar o visual pode ser um primeiro passo na sua busca de autoconfiança. Toda mulher que quer mudar de vida, a primeira coisa que faz é corta o cabelo, corta uma roupa nova. Isso é um processo inconsciente nosso. Queremos mudanças no nosso mundo interno? Começamos a mudar o nosso mundo externo. Então, amiga linda, você pode fazer isso por você mesmo. Vá lá, dá uma recalchutagem em você. Fica melhor contigo. Hidrata o seu cabelo. Cuida de você. Faz carinho em você. A tua autoestima, amiga, é uma coisa muito importante. Só assim, amiga, você vai conseguir ter a força necessária para revelar o seu verdadeiro eu ao mundo e conseguir alcançar os seus objetivos pessoais, que também são seus objetivos de superação. Ter autoconfiança é entender que você é uma pessoa completa, fabulosa e interessante por si mesma, que não precisa de ninguém para ser feliz. Claro que um ótimo relacionamento tem sempre muito a acrescentar na vida, mas relacionamento entre pessoas autossuficientes torna tudo melhor ainda. Muito bom para se unir. E na hora de superar uma separação, ambos conseguem superar de uma melhor forma. Faça, amiga linda, da construção da sua autoconfiança um exercício diário. Ser autoconfiante vai permitir, amiga, que você se desapegue mais facilmente dessa antiga relação e que você esteja mais perto de dar a volta por cima. Este, amiga, é um fator que vai contribuir muito nas suas escolhas e decisões daqui para frente. O caminho para um relacionamento saudável e empolgante com um homem de caráter está se abrindo, amiga linda, porque você pensa o seguinte, ó, ok, aquele lá se foi? Qual é o próximo homem maravilhoso que eu vou conhecer? E aí, amiga linda, gostou da dica? Então não deixe de visitar o meu site mulhermagnética.com.br e assinar a minha newsletter 100% grátis. É só entrar no site e deixar o seu e-mail na caixinha que tem ali na parte de cima e clicar no botão que diz Assine a Newsletter. Você vai receber vídeos e dicas sobre amor, relacionamento e conquista diretamente do seu e-mail gratuitamente. E você pode, amiga, se descadastrar quando quiser. E aproveitando que você já está no site, não deixe de dar uma lida em todas as dicas que tem lá. Porque, amiga, são centenas de dicas para você. Então, lindona, é isso aí. Vá no meu site mulhermagnética.com.br e assine a newsletter 100% grátis. E a gente mantém contato uma com a outra por e-mail. E você já sabe, né, amiga, do que depender de mim, nenhuma mulher será deixada para trás. A σí authorities 117 A $1. Legenda Adriana Zanotto